Copia na campanha Março Azul, Rubens conta os detalhes, pois não Rubens? Chama o bonitão, tô de volta, sim, exatamente, combate o trabalho de prevenção ao câncer de intestino. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a Bivis da TV Arapuã, este é o câncer que mais mata no mundo. Um dos cânceres que mais mata, é o segundo que mais mata no mundo, principalmente em pessoas acima de 45 anos de idade. Nós estamos aqui com o doutor Danilo Carvalho, que é coloproctologista, vai trazer mais detalhes sobre esse mutirão, que vai beneficiar cerca de 200 pacientes, alguns deles que já estão, inclusive, na fila de espera, para diminuir essa fila de espera nesse mutirão. Doutor Danilo, como é que vai se dar aí justamente a realização desse mutirão para a prevenção do câncer de intestino? Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores. Esse mutirão é uma parceria com todos os profissionais de saúde, o Hospital Santa Isabel, o município, vão ser realizadas 200 colonoscopias das pessoas que estão na fila de espera para realizar o exame. Então vai ser uma parceria nos dias 25 e 26 deste mês de março, vamos realizar essas colonoscopias, e qualquer tratamento necessário vai ser encaminhado, se uma cirurgia ou uma ressecção de qualquer doença por colonoscopia. Então vamos estar beneficiando a população nesse dia, no dia 25 e 26 de março, com o mutirão de colonoscopias, aqui no Hospital Santa Isabel. Vocês estão se perguntando em casa, 25, 26, sábado e domingo, final de semana, então vai ser um fim de semana intenso nessa campanha, né? Exato. Vai ser um fim de semana intenso, com esses 200 exames, os médicos da cidade se reuniram com a equipe de enfermagem, anestesistas, para proporcionar esse momento para diminuir a fila de espera e combater o câncer de intestino. Como você bem falou, está aumentando na população e muitas vezes ele não dá sintomas. Então mesmo se você não tem nenhum sintoma, mas tem mais de 45 anos, procure o seu médico para fazer uma colonoscopia e prevenir o câncer de intestino, porque ele tem cura e nem tudo que sangra é hemorroida. Então temos que combater, ter uma avaliação específica e a colonoscopia deve se perder o medo que se tem de fazer o exame. Porque é um exame indolor, rápido e com um profissional bem capacitado, como os que temos aqui no Santo Isabel, podemos curar o câncer de intestino. Ô doutor Liro, o que é que provoca, o que é que pode provocar o câncer de intestino e o que as pessoas podem fazer para prevenir? O câncer de intestino, ele é causado por fatores genéticos e ambientais, seu estilo de vida. Se você é sedentário, não faz atividade física, come muita carne, ingere bebidas alcoólicas, fuma, isso tem uma tendência maior, junto com a sua predisposição genética, de causar o câncer de intestino. O que você fala carne, é carne vermelha ou as outras carnes? Não, principalmente a carne vermelha. O ideal é a gente consumir meio quilo de carne vermelha ao longo da semana. Pode ser uma vez, duas na semana, independe, mas o ideal é interagir com outros tipos de alimentos, tipo carne de frango, peixe, carne de soja. Doutor, o pessoal tem um tabu com carne de porco. O que é que o senhor, dentro da visão de co-proctologia, diz para quem gosta, né? Eu entendo esse tabu, outros têm tabu, outros gostam muito da carne de porco. A carne de porco é uma excelente carne para você comer, uma carne branca, pode ser consumida também, intercalando com os outros tipos de carne, como peixes, carne vermelha, frango, carnes de origem vegetal também. A carne de porco, ela é um pouco mais, para quem tem alguma doença, que está em atividade, ela pode, por alguns receptores que ela tem, para aumentar a inflamação. Isso é verdade. Então, ela tem fosfolípides que aumentam a inflamação, se a pessoa já tem algum processo inflamatório. É chamada carne remosa, né? É, é isso. Então, ela faz você aumentar o seu processo inflamatório. Carne de bode. Carne de bode é ótima, pouco colesterol, pode ser consumida, deve ser consumida também. Então, assim, mas o que a gente tem que bater é que a pessoa tem que comer muitas frutas, verduras, alimentos integrais, que isso vai ajudar a saúde intestinal dela. E a saúde intestinal, ela modula também o humor, o seu dia a dia, hormônios que fazem você se sentir bem. Então, é muito importante focar na alimentação e no exercício físico. Doutor, quem geralmente gosta de fazer uma refeição, né? Eu, geralmente, gosto com suco, evito refrigerante. Tomo esporaticamente. Qual o conselho a ser dado neste caso? É muito importante também manter a hidratação. Você pode beber água, suco, o que você achar melhor, chá também é muito importante, um pouco de café. Todos variando, mas é importante você se hidratar bem. Não só água, mas pode suco de caju, vitamina C, chás. É muito importante. A nossa população não tem o hábito de tomar chá, mas funciona bastante na prevenção, os fitoterápicos que eles têm. Então, é muito importante variar o consumo. Não só água. Se você gosta de um suco, é importante consumir com suco, para lubrificar as fibras que você vai comer na sua dieta. Então, se você só comer, sem tomar água, se hidratar ao longo do dia, tomar um suco, um chá, um café, o bolo alimentar vai ficar mais restrito. E pode dar uma constipação, uma dor de barriga, tudo isso. Então, é muito importante você manter a hidratação ao longo do tipo, com o que for da sua preferência. Água, suco, chá, um pouco de café. Poder evitar refrigerante. Refrigerante também. Se você gosta e não consegue viver sem, procurar um que não tenha açúcar. Mas pode se tomar também, não exagerando. Tudo com moderação. Nós teríamos um programa inteiro, porque é um assunto muito extenso. Então, só para confirmar, 25 e 26, o mutirão coloproctologia aqui do Santo Isabel. 25 e 26 de março vai ser uma ação conjunta da Sociedade Brasileira de Coloproctologia e a Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva. Vamos estar aqui os médicos da cidade, João Pessoa e Campina Grande, realizando 200 exames aqui no Hospital Santo Isabel. Sejam eles com colonoscopias terapêuticas ou diagnóstico para diminuir a fila da espera do SUS e tentar beneficiar toda a população paraibana. Obrigado, doutor Danilo. Muito obrigado. É, portanto, boa iniciativa e a gente espera que você realmente busque esse exame que é importante para a prevenção do câncer de intestino. Com imagens do Pantera Negra, Gilma Vieira, o simpático, repórter Rubens Júnior, bonitão, para a TV Napuã, a TV que a gente faz. Chama! Vim por, Anil. Obrigado pela tua participação conosco agora, Rubens. Na noite do sábado, os policiais civis aprenderam...